Segundo segmento, já que você, a segunda opção, ah, eu não quero começar com frio, tá, Rafael? Eu tenho a opção de quê? Você tem as cremes, tá, e cremes e pastas, e você tem a opção de batatas assadas, tá bom? Ou cremes e pastas, a gente tem de cocção ali, batatas que são cozidas e tudo mais, tá? Batatas assadas. Então, se você vai trabalhar com batatas assadas, siga uma engenharia de cadáver de batatas assadas. Batata recheada e assada, você pode trabalhar com a própria batata suíça rust, ela sendo gratinada de forma assada, sem que você dependa de fazer fritura com ela. O que mais? A batata rústica, a batata rústica envolvida no bacon, você pode trabalhar com a batata vulcão, a batata furacão. O que mais você pode trabalhar? Com escondidinhos, você pode fazer a própria batata palido, só que na versão assada. Pessoas que tem problema com gordura, que não pode comer, tem, sei lá, não sei se alergia, ou não pode comer gordura, ou não come gordura. Você pode estar trabalhando com esse forno pra fazer essas batatas assadas. Então, assim, você vai definir uma linha do coração da empresa. O coração é o forno, além dos seus preparos, trabalhe com uma linha que tenha uma engenharia de cadáver de preparos de pratos que sejam assados. Isso você vai gastar menos com o seu investimento, tá bom? Terceira opção, cremes, pastas, tá? Cremes e pastas e cozidos, né? Que são as batatinhas que vão fazer cozidas ali, por exemplo, pra fazer conserva. Então, você já pode trabalhar com fogão, tá? Com fogão industrial. Aí você vai trabalhar o que com fogão industrial? Batata suíça, você pode trabalhar com os brotinhos, o purê flambado, o purê congelado. A própria batata, a lasanha de batata de panela, lasanha de frigideira, a omelete, a omelete de batata palha. Então, assim, você tem muitas opções.